Eu sei que teu recurso se acabou Mas começou o do Senhor Pra te dar a solução Mesmo que pensas que tudo está perdido Mas Deus já escutou teu grito Está indo em tua direção Quantos recursos da terra cessam Ai, o de Deus começa a funcionar Por isso, irmã, não fique desesperada O recurso lá do céu pra te breve vai chegar Alguém no teu ouvido assopra Dizendo que já estás no fim Tanto que você tem orado E a teu Deus clamado E ainda estás assim Até no circo de oração Em teu ouvido o inimigo vem falar Não adianta ficar ajoelhada Porque teu Deus não vai te escutar Mas escute bem o que vou te dizer O recurso lá do céu já chegou pra você Mas escute bem o que vou te dizer O recurso lá do céu já chegou pra você Quando os recursos aqui terminam O de Deus começa a funcionar Pra deixar o homem estarrecido E vão dizer pra toda a gente Quem tem poder é Deus, Jeová Por isso, minha querida irmã O recurso pra ti já chegou Levante e tem glória, Jesus A vitória você alcançou Por isso, minha querida irmã Por isso, a glória tem glória Por isso, te glória a Deus Por isso, te glória ao Senhor Deus liberou a tua bênção O anjo está trazendo O recurso já chegou O recurso já chegou O maior é o Senhor